Galerinha, galera, ontem e ontem, essa vagem de... sai da epira, faz favor, essa vagem de rosa do deserto aqui, olha aqui, olha aqui que benção, ó, essas duas vagens aqui, ontem e ontem elas estourou, tá? Elas abriu, ó, ó o tanto de semente, galera, não vai contar só nessa vagem aqui quanto semente deu, ó, só nessa, olha que coisa linda, rapaz, ela tipo assim, ela abriu, ela abriu, é anteontem, sim, aí você, uma lemarra e lê a mola, ela caiu, ficou desse jeito aqui, ó, então, essa daqui eu vou deixar de fora, ó, vou deixar aqui, e essa vagem aqui, galera, é uma vermelha dobrada, polinizada com ela mesmo, uma flor pegada por além da outra, e do mesmo pé da rosa, né, da mesma espécie e polinizada, e... olha o jeito que ela fica, ó, olha que coisa linda, aí, pessoal, o que que eu vou fazer? Eu vou tirar aqui, vou fazer do lixo as penujinhas, tá? Nós vamos tirar, olha o jeito que ela fica, olha o tamanho dessas sementes, galera, que semente graúda, semente bonita, hein? Aí nós vamos ver quantas sementes dá só numa rosa dessa, só numa vagem dessa, aliás, olha que, rapaz, eu fiquei contente, hein? Meu Deus, olha que chique, ah, não achava, eu achava que dava, sim, tipo assim, é, apesar que eu já fiz um vídeo aí, né, já colhi algumas, essa daqui, eu não sei se vai ficar assim, mas é, é uma vermelha dobrada, tá? Não tem, não fiz polinização com simples, se é, uma vermelha dobrada mesmo, foi da mesma, como se diz, ah, tirei de uma rosa e peguei do mesmo pé outra, e o pólen são da mesma espécie, olha, rapaz, da semente demais, mas eu achava assim, apesar que eu tinha já tirado uma, né, aí duas vagens deu 30 sementes, eu até coloquei pra, pra, a semente pra germinar, e elas dão essa coisinha aqui igual uma vassoura, galera, se você deixar numa exposição, ela vai, a semente avoa tudo, igual a paineira, tá? Elas avoam e vão embora, então, por isso que eu fiz aqui, é, tipo, esse coisinho com, essa proteção ali, com, com redinha de, de laranja, eu fiz essa proteção por causa disso, né, é, no entanto que, ela estava, já quase caindo, tá? Aí, que legal, ó, se vocês verem, ó, você vê, ó, elas avoam, tá? Elas avoam, aí, o que acontece? Agora, eu vou tirar só de uma vagem, só de uma, que nós vamos contar quanta semente vai dar, rapaz, eu tenho, tem, tem, é sistemático demais, hein? Ó, aqui eu tenho só duas, né, dessa espécie, tem mais seis vagem lá, galera, tem mais seis vagem, ó a grossura, ó a espessura dessa semente, e, tipo assim, não deu chocha, deu semente igualadinha, bonitinha, sabe? Rapaz, que benção, hein? Ó, galera, vou ser sincero, pra quem não sabe polenizar ainda, pra quem for inscrito no canal, é, tenta, galera, faz a polinização, sabe, esse negócio de comprar a semente, é, ó, vou ser sincero pra vocês, acabou isso aí, viu? Acabou. Uma, que eles postam com muita mentira, falando que, que a semente é dobrada, é de tal cor, e, eu já, galera, eu me ferrei muito nisso no começo, e, não é, galera, quando a semente, quando você germina ela, que cresce, ah, daí nove meses, mais ou menos, se for bem cuidadinha, ela já começa a florir, vai ver, pessoal, é simples, você só passa nervoso, gasta dinheiro, tá? É igual, eu já comprei mudas, pessoal, não indico vocês comprarem mudas, tá escrito lá, mudas, ah, da espécie dobrada, triplas, e mostra as mudas, super bonita lá, tudo mentira, a não dizer que se for um vizinho de vocês, uma pessoa confiável, né, ali, aí eu concordo, tá, mas, vocês comprando aí por Mercado Livre, por outros lugares aí, puh, vai nessa não, viu? Eu perdi muito dinheiro, muito dinheiro mesmo, é, e, pessoal do céu, vou falar a verdade pra vocês, aí, na outra vaginha que eu tirei lá, era, deu duas vaginhas, né, de outra rosa ali, eu esqueci até a ID dela, essa rosa aqui também eu não tenho ID dela não, galera, aí deu 30, agora essa daqui uma vagem só, dá uma olhada nisso, e olha o tamanho das crianças da semente, Jesus, hein, e só dessa daqui, eu tenho mais seis ali, seis vagens, e mais essa daqui ainda, ó, mais essa, ó, é, pra tirar a semente, tá, rapaz do céu, hein, isso é uma benção, uma dádiva de Deus, que comprar semente mais, se Deus quiser, mais nunca na vida, só, só alegria agora, cultivar minhas próprias sementes, tá, eu mesmo tô sabendo que espécie que é, o pessoal, eu tenho uma da, eu tenho um par de vagem ali da príncipe negra, tá, que eu mesmo fiz, e o pólen, Flávio, o pólen eu peguei dessa vermelha aqui, ó, o pólen dessa príncipe negra, dessa vermelha dobrada aqui, ó, e, e tenho também uma, uma egg, tem um par de vagem da egg roll ali, e o pólen, Flávio, o pólen da egg roll é de uma branca matizada, tá, então quer dizer que tanto a príncipe negra como a egg roll, é, quase 100% de a semente sair, é, dobrada, tá, quase 100% da semente sair dobrada, porque os pólen que eu peguei foi de variedades dobrada, tá, aí, minha esposa tá filmando pra mim aqui, e nós vamos contar só nenhuma vargem, só nenhuma vargem, como se diz, só nenhuma, ó o tanto de semente te deu, ó o tanto de semente te deu, tio, ó, olha que esbelezura, semente novinha, ó, duas, aí vem mais, quatro, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis, dezoito, vinte, olha aí, galera, vinte e duas, vinte e quatro, vinte e quatro, e três, vinte e sete, e três, trinta, isso já valeu pra, pra, pra aquela uma que eu tinha pegado as duas vaginhas, mais três, trinta e três, tá, essa daqui deu bem, bem pequena, acho que não vira nada não, trinta e três, trinta e seis, trinta e seis, e três, tem uma, outra miudinha aqui, trinta e nove, quarenta semente, galera, só numa vargem, vai vendo, quarenta e três, quarenta e três, quarenta e seis, quarenta e oito, cinquenta, cinquenta, vai vendo, cinquenta e dois, cinquenta e cinco, mais três aqui, cinquenta e cinco, cinquenta e oito, só numa, ó, sessenta e uma, ah, glória a Deus, hein, mais três, sessenta e quatro, sessenta e cinco, sessenta e seis, sessenta e sete, sessenta e oito, sessenta e nove semente, numa vaginha dessa, galera, meu Deus do céu, agora tem essa e mais seis ali dessa, aí tem duas egg roll, duas príncipe negra e mais enxerto, ou mais polinização numa simples ali, meu Deus do céu, hein, galera, é uma benção, né, a gente, agora, a gente sabendo polinizar, você vê, ó, aqui eu tô com tanta flor ali, pessoal, tanta flor, que, tipo assim, nem eu até parei de polinizar, porque eu vou ter muita semente, entendeu, eu não vendo, como você diz, eu não vendo pra fora, eu tenho muita semente ali, e aí, sabe, rapaz, que coisa, hein, isso é uma, Jesus amado, que benção, que benção, e eu tenho uns vidrinhos separados, tudinho, um jeitinho ali, galera, pra guardar, sabe, é, colocar as id, a semente de, de, é, o que não é, tem uns quinze vidinhos de vidro de plástico ali, já pronto pra isso, tá, que eu ganhei, mas é top de linha, então, galera, é isso aí que eu queria mostrar pra vocês, tá, é, vou terminar o vídeo por aqui, vou acabar com essas vargens aqui, tá, Deus abençoa a todos aí, um excelente final de tarde, um excelente final de semana, mas esse aqui eu queria mostrar mesmo, assim, ó, vocês viram que é uma semente saudável, uma semente, ó, 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 eu vou sair do ladinho aqui, minha esposa vai filmar, olha lá a caipira, galera, olha só que vida difícil dela, dá uma olhada, olha aí que ela dorme, e ela sabe que tá gravando ela, dá uma olhada, é mole o negócio desse? Então, fica um abração aí da minha esposa, um abraço meu, um abraço da, da, da caipira, fiquem com Deus, tchau, obrigado!